Olá, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas formou a primeira turma de oficiais de saúde nesta sexta-feira, 21 de agosto. A cerimônia foi na sede do Comando-Geral da Corporação, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. 21 novos oficiais se formaram nesse curso, que começou em 2018, e contou com a participação de farmacêuticos, dentistas, enfermeiros e médicos. Durante a formação, os novos oficiais passaram por instruções para lidar com a gestão da saúde pública e também por treinamentos específicos, direcionados ao combate de incêndios, salvamento aquático e salvamento em altura. Eles sabendo dessas informações, eles vão saber como, em alguma ocorrência, tratar vítimas de algum sinistro e até no lazer deles. Eles podem atuar, princípio de incêndio, eles vão saber fazer o combate àquele princípio de incêndio, um salvamento, um resgate. Eles vão saber fazer esse salvamento, esse resgate, dentro até das especialidades que eles são. Para a segunda tenente da PM, Monique Crede, formada no curso, a cerimônia simbolizou a conclusão de um ciclo importante. Meu pai sofreu um AVC semana passada e essa formatura já estava prevista e eu imaginei que ele não pudesse estar presente. E aí vê-lo ali na plateia, aplaudindo e super feliz por mim, eu sinto gratidão mesmo a Deus. Os bombeiros militares formados na especialização vão trabalhar na capital e no interior. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas.